O mês de agosto é o mês vocacional, neste último domingo do mês de agosto estamos rezando pelas vocações leigas A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, soltou um último documento falando sobre a importância da presença e da atuação do leigo na vida da igreja e da sociedade É muito importante valorizarmos os leigos, especialmente aqueles que, de uma forma ou de outra já estão engajados em nossas comunidades É importante ainda descobrirmos outras lideranças e com certeza eles estão presentes em nossas comunidades Então queremos rezar neste final de semana por todos os leigos e leigas lembrando os nossos catequistas, coordenadores de pastoral, de movimentos tanta gente que exerce algum tipo de coordenação em nossas comunidades E somos levados a refletir neste último domingo do mês de agosto sobre a pessoa de Jesus Ele que se dirige aos discípulos perguntando o que ele significa para eles E nós encontramos nesta passagem bíblica, então, aquele momento da confissão De fé de Pedro, que tu és o Messias, o Filho de Deus De fato, Pedro descobre, então, a identidade de Jesus Mas, ao mesmo tempo, descobre também a missão Todos somos chamados a fazermos esta mesma profissão de fé Os bispos, os padres, os leigos, os catequistas, os pais, os professores Enfim, todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma responsabilidade e um compromisso grande diante das outras pessoas Mas precisamos anunciar este Cristo Descobrir realmente quem é este Cristo Que é o Filho de Deus E que Ele nos envia Nos envia para sermos a sua presença no mundo Nos diversos segmentos da sociedade O mundo está muito carente da pessoa de Jesus Mas por isso que nós precisamos apresentar de uma forma clara Dizendo realmente quem é Jesus Ele que é o nosso amigo Ele que é o nosso pastor É o nosso senhor É aquela pessoa que realmente nos acompanha em nossa vida Em nossa missão E sempre necessário Mesmo diante dos conflitos, das dificuldades Assim como Pedro também, professamos a nossa fé em Jesus Para que outras pessoas também possam professar esta mesma fé